Olá, NFT Hunters! Saudação Vulcana! Meus NFT Hunters, eu tenho uma novidade show de bola para vocês, né? Eu acho que vocês vão gostar. É sobre o aplicativo que eu acho que todo mundo ganhou NFT nesse aplicativo, né? E eu vou mostrar para vocês qual é o NFT que foi o primeiro que vocês ganharam, foi esse aqui. Tá? Foi o primeiro NFT desse aplicativo. O aplicativo chama-se Sense, tá bom? Então, muito youtuber fez vídeo desse aplicativo. O primeiro NFT que a galera ganhou foi esse aqui. Tá bom, galera? Então, eu estou trazendo aqui a verdadeira utilidade do aplicativo, que nenhum youtuber fez isso. Não sei por que, talvez vocês não descobriram, né? Mas já agradecendo aos youtubers que fizeram os vídeos sobre isso e que a gente conseguiu recolher os NFT. Show de bola, tamo junto. A gente é uma comunidade, né? Os youtubers... Eu faço parte, eu sou membro fundador da NFT Hunters, né? A comunidade que promete ser uma das maiores comunidades de criptografia do mundo. Se for pela vontade dos ADM e do pessoal da comunidade vai ser, tá, galera? Então, galera, você escaneia aqui e já vai entrar aqui no nosso YouTube, tá? Dá um toque aqui, você entra no nosso YouTube, é o nosso link ali, né? Entra no nosso site, tá show de bola o nosso site, tá? O meu Tony fez. Entra nos airdrops da comunidade, os projetos que a gente está de hoje. Inclusive, eu tenho que colocar alguns projetos aí que a gente está vendo. No Telegram, no WhatsApp, no Facebook, né? O link para quem está começando o mundo da criptografia aqui. E aí, para baixo, tem o link que tem grandão aí, tá? O meu OPC está aí também, referal de algumas coisas, né? Tem muita coisa ali que está aí. Ok? O nosso site é esse aqui, tá bom? O Tony que fez. Bem simples o objetivo. De vez em quando ele dá uma melhorada aí, olha. Muito obrigado, Tony, pelo seu trabalho, tá? Inclusive, o Tony está fazendo várias criações aí, vários projetos aí, criações de NFT, né? E eu vou colocar o link aí no primeiro comentário, tá bom, galera? Ok. Então, sempre que vocês verem o e-mail de vocês, quem já fez esse airdrop aí, já recolheu NFTs na Sense, né? Vocês olhem o e-mail, por exemplo, olha aqui, ó. Eu venho na caixa, na caixa... Aqui, todas as mensagens, vocês têm todas as mensagens. E aí, vejo, tem NFT deles aí, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vagabundo, esse daqui eu não recolhi ainda. Eu acho que eu não recolhi. Tá vendo? Seu... Seu centralã... Deixa eu topar, vou... Bora pegar esse do vagabundo aqui, ó. Por exemplo, hein? Cadê o... Esse daqui, vagabundo. Eu acho que eu não peguei. Bora ver. Click here. Não, não peguei. Ok. Então, sempre olho. Se você já está inscrito num projeto, né? Se você já fez pelo vídeo de outros youtubers, que é a primeira vez que eu estou fazendo. Ó, você aperta em subscribe lá. Quando você não está conectado. E aperta em colectar. Então, isso daqui é um NFT que está dentro do YouTube. Ok? E o meu NFT agora, eu vou colocar dentro do YouTube. E vou enviar para eles, para o Cent no Twitter deles, para eles verem que eu fiz esse NFT. Aí, você pode colocar vários links aí. Entendeu? É para isso que serve. É como se fosse um link trim. Você pode oferecer NFTs. Você pode colocar também em todas as suas redes sociais embaixo, tá? É o que eu estou fazendo. Olha aí. Eu estou preparando aqui, ó. Está vendo? Para me lançar. E vai ter um NFT desse vídeo dentro da Cent. Tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui, galera. Não pule o vídeo, porque no final eu vou fazer sorteio de NFT. Dos dois vídeos. Ontem é desse que eu tive tempo que eu faz sorteio. E o pessoal que fez lá no canal a tarefinha de printar e mostrar que deu prova de pagamento que a gente dá de NFT direto lá, mano. Então, o pessoal que fez, eu vou estar pagando hoje, tá? Se Deus quiser, eu vou ter tempo hoje. Uma outra coisa, né? Muito importante a dizer é que nós batemos... Quer dizer, os NFT Hunters... Não fui eu que bati. Os NFT Hunters bateram mil inscritos! É, NFT Hunters. Vocês são os caras. Já tem 1014. Só que o YouTube ainda não tirou aqui o nosso aviso das diretrizes. Tem que tirar para poder monetizar. Mas eu já vou fazer múltiplo envio. Não sei se é hoje que eu vou começar a programar isso. Tem que fazer umas programações. Cos, Teta, Odissee e Tchitch. Eu vou colocar nas quatro... Acho que é Tchitch que fala. Nas quatro para fazer múltiplo envio, porque já tem mil inscritos, papai. Muito obrigado, NFT Hunters. Vocês são os caras. Muito obrigado, meu pai, que nós estamos avançando muito forte. No final do vídeo, sorteio. E os dois vídeos anteriores, tá? Só falta bater quatro mil aqui e tirar isso daqui. YouTube, tira o aviso da NFT Hunters. Ok, galera. Então tá. Vou pegar o vagabundo lá, né? Quando aparece share, quer dizer que você já tá conectando o bolso. Lá no grupo botaram esse também. E eu vou colocar lá no grupo para o pessoal não perder, né? Pá, pá, pá. Pá, pá. Ok, start aqui. O que eu ia falar mais? Eu tô comentando essa bonequinha aqui que tá acabando. E eu achei ela originalzinha, né? E tá tudo lá no link de metade de NFT e tudo mais que a gente tá seguindo. Tá no link lá, tá no link. Tá, dá pra você dar uma olhada. Então, vou fechar aqui que eu não tô usando. O que a gente faz pra gente começar a fazer o que eu tô fazendo aqui pra transformar em NFT? Maiar Conte, né? Entre Maiar Conte aqui. Esse que fizer tá show de bola, hein? Daqui é tipo um GIF naquele fecho. Foi um GIF, eu acho. Vou fechar aqui. Uma tica. Vamos lá. Ok. Então você vem aqui, custom my page, tá? View my collection. No caso, a coleção que você vai criar, né? Mas eu vou normalmente em custom my page, release a new NFT. Se você fizer release a new NFT, você vai preparar a nova NFT, né? Então, eu vou, como se eu tivesse entrado aqui, custom my page. Custom my page. Quando você vai em custom my page, você vai em personal, aí você vai botar todo o link de você aí. Como se fosse preparar ali o cabeçalho de um OpenSea ou outra coisa, assim, entendeu? O link, você vai botar o link que você quer pra ficar lá embaixo. Igual esse daqui do... Não, eu já fiz. Igual aquele com o mosteiro do vagabundo lá. Ficou o link embaixo, né? Então, vai ficar assim, mais ou menos, tá vendo? Vai ficar assim o nosso cent. Ok. E quando for pra criar o NFT, você coloca aqui, release a new NFT, ok? Então, já fiz isso. Background é a parte do fundo, é esse daqui, ó. É o fundo aqui. Fica até mais bonito que o link tree. E o estilo aqui, eu acho que é a configuração das letras e tudo mais, né? Tamanho de letra e tudo mais. Ok. Tá. Então, a gente vai release a new NFT. Release a new NFT, você pode colocar uma foto. Um áudio lá do Spotify. Isso daí é da Apple, eu não conheço. Esse daqui eu não tô muito ligado. E aqui o YouTube, né? Você coloca o link do YouTube aqui. Coloca aqui o nome do NFT, que eu vou colocar esse nome aqui. Faça um NFT nascente, né? By NFT Hunters, né? Que é por mim. Pela galera aqui, pelo vídeo da NFT Hunters que você aprendeu. E, no caso, você pode fazer várias NFTs e dar pras pessoas. E elas vão estar linkadas na nascente, que é, na verdade, como se fosse o link tree. Entenderam? Então, serve pra uma publicidade. Eu descobri isso, já era pra não ter feito, mas agora eu vou começar a lançar NFT aqui direto pra galera. Quando chegar lá, o NFT de vocês se recolhe, segue a gente aí, os NFT Hunters. Vocês vão gostar, a comunidade é sólida. Nós somos muito parceiro, muito amigo. Não tem picuínio, nós somos os NFT Hunters, tá? Nós somos demais. Nós é nós, mano. Então, bora voltar aqui e bora fazer o nosso, a nossa, aqui, conteúdo. Eu já tenho que deixar do lado aqui o nosso sorteio, né? Dos dois vídeos anteriores. No caso, seria esse, seria esse. Esse vídeo aqui foi o nosso administrador Rubens. Um abraço, Rubens. Um abraço pra todos os administradores. O Júnior, o Pedro, o Dami, o Yão, o Tony. Vai ficar aí embaixo o link das novas coleções que o Tony tá criando, né? Quem mais? Quem mais? O Thiago. O Dallas e o Thiago. O Dallas é o nosso caçador mais chassi. Ele é o forte pra caçar NFT, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 e 5. Deixa eu colocar um keep aqui logo que é pra me anotar o nome da galera, né? Keep, já foi. Ok. A gente vem aqui, nesse daqui. Vamos vir aqui e vamos sortear 5 aqui, né? Pique a winner. Vamos lá. Thiago Benevides ganhou um NFT. Vou sortear 5 em cada um desses dois vídeos, tá, galera? Thiago Benevides. Deixa eu ver se dá pra colocar. Isso, um NFT. Um NFT. Um NFT. Start. Thiago Benevides, mais um ganhador. Hugo Pereira. Um NFT, tá? O pessoal que ganha os NFT, entra lá na comunidade e passa a carteira pra mim, tá? Eu vou deixar meu telefone. Mano, a última vez eu deixei mal deixado. Mano, a última vez eu deixei mal deixado, mas... 6, 7, 6, 20, 8, 4, 14. Vai no meu WhatsApp, tá? Pra recolher. É isso mesmo? É. 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 Vamos lá. Terceiro. Terceiro é... Cauã. É, o Cauã não... É, o Cauã não... É, o Cauã. Ele ganha muito NFT nesse sorteio de vídeo. Você não tá louco, mano? Ele vai ficar rico só com sorteio de vídeo. Tá louco, Cauã. Um abraço, Cauã. O Cauã traz de vez em quando um zero drop show de bola também. Gente boa. Tiago Benevides. É o nosso AD, não é o Tiago, né? O Benevides, o nosso marqueteiro. Lá da Bahia. Vamos lá. É, falta mais um pra esse vídeo. Vamos lá. Ah, é o... Damião. Não, David. David Silva, eu acho. Damião, Damião, o ADM. O ADM do esporte. Ok. Cinco aqui, né? Agora a gente vai vir pra esse aqui sortear. Mais cinco, tá? Galera, todo dia. Não é pra cá. Aqui. Vamos lá. É aqui. Não é lá, não. Desculpa, galera. É aqui. É aqui. Vamos lá aqui. Tá. Pica o I, né? Mais cinco aqui. Vamos lá. Não pode perder tempo. Isadora Martins. Quem é Isadora? Seja bem-vindo, Isadora. Não tô me lembrando ainda de você, tá? Mas... Tem espaço pra todo mundo. Expedita Ezequiel. Parabéns pelo canal. Obrigado, cara. Eu fico muito além quando tem esse tipo de comentário, né? Três. Três. Seis. Sete. Falta três. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Expedito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eduardo Javier. Em francês. Eduardo Javier. Vamos lá. Três. Seis. Sete. Oito. Falta mais dois. Javier. Ganhou mais um, Eduardo. Não é, rapaz? Caraca, mano. Dois aqui. Dois NFTs. Control Z. O último é o Ivo. O Ivo que tá botando pra rodar os vídeos do YouTube lá no automático lá pra a gente aumentar e ganhar os quatro mil, os quatro mil views, né? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove. Tem dois outros, vou sortear mais um. Não pode repetir. Isadora Martins ganhou dois, olha. O Vata tá ganhando dois aí. Tá bom. Dois aqui. E o resto do tudo é um. Não precisa anotar. Então é isso, galera. Mais um vídeo show de bola. Aprenda a fazer como se fosse um linktrendacente, né? E já se inscreve no canal, já entra lá no grupo do WhatsApp e do Telegram. No WhatsApp a gente tá mais ativo, mas a gente vai acabar tendo que migrar, porque tá ficando pesado o WhatsApp. Tanta coisa que a gente fala. Tá bom? Mais um vídeo show de bola. Aquele abraço. Tamo junto e... Fui, galera! Será?